Logo agora, que a Senhora da Paz virou minha senhora Com uma calde saudade batendo lá fora Já ontem no meu nome, não são a canção O que é que eu faço? Se for abrir a porta, estou dando um balanço Mas eu não tenho ganhos, nem nervos de aço Nem quero te falar, de todo o coração Do mundo, quem mora nesta casa Por detrás do mundo, pra viver mergulhado no sol profundo Sem querer mais saber o que é teu amor Eu se conto Mais um dia A Senhora da Paz Primeira irmã da alegria Veio e se amoletou na cadeira da si E curou meu desejo De morte ou de dor Indeciso Indaquei a Senhora o que era preciso Deu um tempo de ver Sem ter medo de ver Sem ter medo do juízo Sem ter medo do recorso Ela disse-me assim E o tempo da saudade Já tem outra rainha sentada no trono E o tempo da saudade E o tempo da saudade Já chegou ao fim Não engana Diz a ela Que a vida é lupa e simbiana E encarrega no mar De soberana Eu não vou Nem que o mundo caia sobre mim Ao piano Edinho Santana E o tempo da saudade Por enquanto, mora nesta casa, de trás do mundo, pra viver mergulhado no céu profundo. Sem querer mais saber o que é ter um amor, meu senhor, mas um dia, a senhora da paz, em mim, manda alegria, veio e se aboletou na cadeira vazia, e curou meu desejo de morte ou de dor indeciso. Indaguei a senhora, o que era preciso, pra eu manter-me de pé, sem perder o juízo, sem ter medo ou remorso, ela disse-me assim, É o outono, mais um velho palácio, que achava novo, já tem outra rainha sentada no dom, E o tempo da saudade, já chegou ao fim, não me engana. Diz a ela, que a vida é lupiciniana, e carrega o manto, de ex-soberana. Eu não vou, nem que o mundo caia sobre mim. Eu não vou, nem que o mundo caia sobre mim.